Fiquei muito impressionado com uma torcida que apoia o time em qualquer condição. O time ainda está na zona de rebaixamento, apesar de estarmos a um ponto de sair dela, e vamos sair, com toda certeza, mas é um time cuja torcida não abandona. É um fervor, um calor, numa segunda-feira à noite, parecia final de Libertadores. Isso me impressionou bastante, me contagiou bastante. E é esse o clima que tem que ser criado nesse time. Que a torcida tenha, vamos dizer assim, do outro lado, uma equipe que traga alegrias para fazer frente a essa demanda que ela tem, essa forma que ela tem de participar do processo. E eu acho que é tudo, isso é como se fosse uma religião, é uma loucura coletiva saudável, desde que não haja quebra-quebra na hora ruim. Isso que a torcida brasileira tem que aprender. É sempre saudável torcer com energia e com entusiasmo dentro dos limites. Foi a primeira vez que eu vim ao Couto Pereira e fiquei realmente contagiado por essa torcida maravilhosa. Não, sem dúvida nenhuma, eu fiquei muito surpreso, inclusive com a forma como a torcida me acolheu lá, nos arredores do estádio, na entrada, na saída, os gritos, as pessoas chegando perto. Meio que um misto, primeiro eu fiquei muito lisonjeado de ter esse carinho da torcida. Eu, no sul do país, sempre tive, sempre no Brasil todo, né? Sempre muito carinho pelo fato de ter ficado na TV por 16 anos fazendo um programa que as pessoas admiram bastante e tal. Mas o pessoal do sul sempre foi muito especial para mim, nos três estados, tanto Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mas o carinho da torcida do Coxa foi... Eu brinquei com os meus pares, né? Nós temos nossos grandes profissionais contratados para fazer desse time realmente, essa SAF, um exemplo de administração, de boa gestão. E eu falei para eles, né? Quer dizer, a minha responsabilidade aumentou muito. Vocês vão fazer um trabalho incrível e eu vou levar essa fama, né? De grande parte dela, né? Mas claro que eu também faço parte, também dou meus pitacos. Eu estou no Conselho. Ainda não tivemos a primeira reunião no Conselho com a minha participação, mas vai ter. Tenho dado bastante opinião, mas está na mão de gente muito competente. Não é o financeiro da história. Claro que uma SAF tem, no final, no médio e longo prazo, interesses de fazer um grande negócio financeiro. Não há dúvida nenhuma. Nós não vamos negar isso. Nós somos uma empresa do mercado financeiro. Mas é muito mais que isso. É diferente de um investimento tradicional numa empresa e em qualquer setor. Aqui tem uma paixão diferenciada, tem um movimento completamente diferente do que só o financeiro. A gente se apaixona. As pessoas estão envolvidas, estão se apaixonando pelo clube, pela forma, pelo desafio que tem pela frente, que suplanta e muito só aquele objetivo financeiro da história. E o objetivo financeiro não deve ser criticado pelas pessoas, porque ele é diretamente proporcional a ter recurso para fazer um time cada vez melhor. Você vê, nós no pouco movimento que fizemos, nós estamos há menos de um mês com a SAF assinada. E estamos com o pé quente, por enquanto, porque desde que nós entramos, foram três vitórias e um empate. Então, claro que nós já estamos trabalhando a ideia há mais tempo, mas oficialmente assumimos agora. E a gente está muito feliz. A gente sabe que isso é um trabalho de médio e longo prazo. Ninguém pode cobrar. Pode ter tropeço no caminho, como vai ter, como todos os grandes clubes do mundo têm. Ninguém só ganha, ninguém só perde. Mas nós estamos numa onda ruim e nós já revertemos essa onda. Estamos revertendo. E acho que isso traz uma positividade, traz um ambiente diferente para o clube. A forma como a gente fala com os apaixonados por esta entidade, a gente não acha que a identidade foi perdida. O que foi perdida foi a autoestima. E a autoestima está voltando. Começa a respirar áreas de time vencedor. Começa a ter pessoas que começam a acreditar. Isso é um círculo virtuoso maravilhoso, que vai atraindo coisas positivas. Você vai atraindo também... Tem jogadores que há dois, três meses atrás nem pensaram em vir para o coletivo. Por mais que pagassem eles bem. Então, a SAF pode ter mais recursos para atrair o jogador. Também é uma coisa que demora um pouco de tempo, não é do dia para a noite. Mas precisa ter a vontade dos caras virem. E o jogador não quer aliar o nome dele a um time perdedor. Quer aliar o nome dele a um projeto vencedor. Mas o nosso projeto já se evidencia como um projeto que, na nossa responsabilidade, o que nós nos propusemos a fazer, é tornar isso um projeto vencedor. Os sócios são fundamentais nesse jogo. Nós temos um número de sócios que, na média brasileira, não está ruim, comparado com outros times. Nós temos 30 e poucos mil sócios. Mas, comparado com o volume de torcedores, que nós podemos falar que nós temos em torno de um milhão e meio de torcedores, é muito pouco. Dá para crescer muito isso. E o sócio-tercedor tem que entender que o que ele vai investir nessa mensalidade, nesse pagamento que ele faz, vai ser diretamente ligado ao resultado. Porque nós precisamos desse recurso. Um clube é feito de vários tipos de recursos. Depende muito de cada tipo de associação esportiva e de como ela está se posicionada. Agora, tem recursos de venda de imagem de televisão, tem recursos de patrocínio do uniforme, tem patrocínio de vários tipos, e tem empresas, etc. E agora, tem também um recurso importante que pode vir do próprio sócio. Eu sou torcedor do meu time e eu quero contribuir. Hoje, se eu não me engano, é R$60,00 por mês. Poxa, se a gente conseguir aumentar isso para 100 mil torcedores, vocês não podem imaginar o quanto isso vai nos ajudar a reforçar o time, a trazer mais alegria para essa torcida. É superimportante que é essa visão. Para onde está indo o dinheiro que eu estou colocando? É com gente séria, é com gente decente, recursos colocados de forma revertendo em benefícios do grupo. Não está indo para o bolso de ninguém. Diferente do que foi o futebol no passado, onde poucos se locupletavam da posição de diretores e de cartolas, que é uma palavra que a gente nem gosta muito, para crescer, para se lançar, para fazer política, ou para botar dinheiro no bolso. A gente conhece muita história de dirigente assim. Aqui não. Aqui é uma gestão transparente, com auditoria, uma gestão séria. Nós estamos representando muitos investidores que estão vindo com a gente. Então, é de uma governança, de um compliance sem precedentes, talvez em clubes. Outros clubes têm feito isso, mas eu não sei dos outros, eu sei do nosso. Então, esse dinheiro que vem, é importante que a torcida saiba que vai ser aplicado para o clube. O clube vai ganhar uma dimensão totalmente diferente do que tinha até hoje. Essa é a nossa ideia. E isso eles têm que acreditar. 10 anos é um grande prazo, né? Não sei nem se eu vou estar vivo em 10 anos. Mas eu vou falar seriamente, assim, a gente, pelo que nós estamos plantando, pelo que nós conhecemos, pelo que nós estamos vendo, né, vamos dizer assim, do entorno desse clube, de tudo que está acontecendo aqui. O futebol brasileiro, nesse momento, se reinventando, que é um absurdo o futebol brasileiro, não ter ainda tido ligas fortes, etc., para gerar receitas equivalentes à força que ele tem. O maior formador de talentos do mundo, que é o futebol brasileiro. A forma como, talvez de um esporte único, seja a maior torcida do mundo. Se você fizer essa estatística, é o país que tem de um único esporte nacional. Longe dos outros esportes, é futebol no Brasil. Não tem nada comparado, né? Os Estados Unidos dividem entre basquete, entre beisebol e futebol americano. Eles dividem. Lá no Brasil, nós temos essa concentração de interesses. Então, olhando para essa reformulação que está acontecendo dentro do futebol como um todo, empresas como a nossa e outras que estão entrando agora, é só olhar. Veja o SAF do Botafogo. Hoje é um time respeitado esportivamente, bem administrado, e está lá liderando o Campeonato Brasileiro com grande chance de ser campeão. Nós queremos fazer a mesma coisa. Eu não sei no curto prazo. Eu nunca falo em curto prazo, porque são muitas variáveis que a gente não pode controlar. Mas no médio e longo prazo, você fala em 10 anos, o pessoal vai ter muito orgulho desse clube. Esse clube vai fazer acontecer e vai ser respeitado nacionalmente como um time difícil de ser derrotado. Quando eu comecei esse projeto, eu estava muito entusiasmado pelo resultado que ele vai trazer e pelo desafio que ele tem. Agora, eu já estou também contaminado por um clube que me causou muita simpatia. E que seja um time vencedor, e vai ser um time vencedor, não tenho problema nenhum com isso dizer, mas eu realmente ontem fui bem contaminado pelo carinho dessa torcida. Me sinto já parte dela e sinto que eu devo bastante a eles. E o nosso time, eu sempre falo, não sou eu, tá, gente? É o time que vai fazer isso acontecer. E eu vou estar dando backup pra eles, vou estar dando força, vou estar fazendo tudo que eu puder pra que esse projeto seja vencedor, mas está na mão de gente muito competente, que são os nossos dirigentes aqui, que nós estamos ainda montando a equipe, ainda tem gente pra se trazer e principalmente o foco no futebol, na qualidade do time e que seja um time vencedor. Mas eu quero agradecer demais a torcida do Coxa, só pra encerrar, esse carinho de ontem, vocês me contaminaram. O Coxa tá chamando! O Coxa tá chamando! Seja sócio!